Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para mais um vídeo e hoje o vídeo é de usadinhos. Essa semana eu vou fazer diferente, eu não vou trazer os produtos que eu usei do skincare, porque são os mesmos que eu apresentei nos outros vídeos de usados que eu tenho. Eu continuo fazendo uso dos mesmos produtos. Então, agora é somente mais perfumaria e o que eu usei de hidratante. Tivemos aqui uma semana fria, a temperatura aqui na minha cidade chegou até a 9 graus essa semana. O inverno, acabou o tempo dele por aqui, mas ele se recusa a ir embora e está aqui atrapalhando a vida da primavera. E um pouco também a nossa, né? Porque nós não sabemos exatamente o clima que teremos no dia seguinte. Mas, bora lá! Que nessa semana fria eu fiz uso do hidratante, esse aqui é o madeira em flor, esse daqui é o que eu peguei para acabar. Hidratante eu estou pegando um de cada vez para acabar, exceto quando eu uso alguma fragrância que tenha o hidratante da mesma, aí eu faço uso. Caso contrário, é para acabar. E eu uso pouco hidratante, que eu não tenho a pele ressecada. Então, eu fiz uso desse hidratante aqui e também, aproveitando o frio, fiz uso também de óleo corporal. Esse daqui é o amêndoas doce da linha SEV de Natura, tá? Então, que óleo SEV? Óleo SEV. Qualquer óleo corporal, eu só uso mesmo em dias frio, inverno. E poucas vezes também, não uso todo dia. Minha pele não tem a necessidade de ficar usando todo dia. Eu intercalo com hidratante. E agora é a perfumaria. Eu fiz uso de vovó, essa colônia de Natura aqui. É um floral levemente especiado pela pimenta rosa e almiscarado. É aquele cheirinho de limpeza mesmo, de banho tomado. Tem um leve adocicado também das flores e da pimenta rosa. Uma delícia. Super delicado, super delicado. Então, vovó foi um dos que eu usei essa semana. Fiz uso também, essa semana, de... CECITA BRÓXON. BRÓXON. Esse floral é encantador, né? Uma delícia. Uma delícia. Ele vai na vibe do Croé. Tem aquele mesmo floral delicado, rosado, do Croé. Um toque atalcado também. Uma delícia. E fixa na minha pele horrores. É o dia inteiro perfumada, sem necessidade de reaplicar. Uma delícia. Gosto muito. Gosto até mais desse do que do CECITA tradicional. O CECITA tradicional eu uso menos do que o BRÓXON. Fiz o uso também de CHIC CHERRI de Eudora. Eu comprei ele e testei quando chegou. E não havia usado ainda. Ficou aí, porque tá sempre chegando coisas. E a gente vai sempre só mais testando. E eu ainda não tinha feito o uso dele. Nem resenha ainda fiz dele, nada. Mas, a minha percepção, ele é um floral frutado. Tem pera. Uma saída até um pouco aquática e adocicada pelas frutas. Levemente talcado. É um perfume suave. Ele projeta pouco. Apenas na minha pele, pelo menos. Apenas na primeira meia hora. E depois ele se torna uma fragrância bastante intimista. Ele... Na minha pele, ele ficou bastante intimista. Deixa aquele ar de pessoa perfumada. De pessoa bem cuidada. Sabe? Aquele cheirinho que você se sente que você tá perfumada. Mas, é você que sente. Bem intimista. Na minha pele, ele ficou bem intimista. Mas, é uma fragrância encantadora. É uma fragrância que dá pra usar bem no dia a dia. E fazer bonito. Chicxerri. Usei também. Eu tô na vibe dos florais, né? Todo mundo... Quem me segue sabe disso. Houve um tempo que eu só gostava de perfumes especiados, amadeirados. Os masculinos, principalmente, já eram bem-vindos até. Não faz tanto tempo assim, não, viu? Mas, de um ano pra cá, eu vim dando um... Acho que eu comecei a dar chances, né? A conhecer novas fragrâncias. Conforme a gente vai estudando também, a gente vai adquirindo uma admiração e um conceito, né? Pela pirâmides olfativas, pela constituição de cada fragrância. E os florais, principalmente, os de vibe limpa, é o que está mais no meu agrado. Parei de usar os amadeirados, marcantes, fortes? Não. Mas, eles estão ali quietinhos. E como a gente tá sempre propenso a mudar, e também pode ser que eu ainda volte a usá-los. Ou também, em algumas ocasiões, que eles são bem-vindos. Não deixei de gostar deles, não. Não. Apenas eu estou numa vibe mais tranquila. Uma vibe de perfumes limpos, que remete mesmo à pessoa limpa, cheirosa, bem cuidada. Mas, na dela, sabe? Aquela coisa, assim, mais calma. Eu acho que vem também, às vezes, de fases da vida da gente, né? E, então, mais um dos florais que eu usei essa semana foi o Chic Porfume de Aizem. Esse daqui também é um floral limpo, almiscarado, bem dia-a-dia. Ele tem um desempenho de mediano abaixo na minha pele, mas eu não me importo com isso. Eu, se eu gosto da fragrância, se eu tenho admiração pela fragrância, eu faço uso, reaplico de boa e sigo em frente. Eu prefiro usar aquela fragrância que, primeiramente, eu gosto e que eu me sinto bem com ela. Independente do tempo que ela vai ficar comigo. Como ela está sempre por perto, eu vou lá e reaplico e tudo bem. E está tudo bem também para quem não gosta. Está tudo certo para quem só gosta de bombinhas ou de perfumes que duram aí de oito horas em diante também. Está tudo certo, está tudo bem. Eu também já fui assim. Então, hoje em dia, para vocês verem que é uma mudança. É como eu disse antes, quando a gente começa a conhecer, quando a gente para para entender, conhecer e estudar um pouco mais, a constituição e a formação que tem por trás de uma fragrância. Então, a gente aprende a dar valor e, como tudo na vida, tudo tem seu tempo. Nós também temos o nosso tempo aqui. Cada fragrância tem seu tempo de duração. E é aprender. É aprender a usufruir enquanto temos. Então, é assim que eu estou. Meio assim, sabe? Papinho aqui, meio aleatório. Mas é um bate-papo. Parece que vocês estão sentados aqui do meu lado, aqui na minha frente. E a gente está jogando conversa fora. E então, é assim que eu me sinto aqui, quando eu estou aqui desse lado da telinha aqui, batendo papo com vocês aí do outro lado. Como se vocês estivessem aqui sentados junto comigo, batendo papo, jogando conversa fora. E Chique Porferme também é um floral almiscarado. Bem dia a dia. Tem uma notinha de rosa aqui, que eu gosto bastante. E é um dos meus queridinhos também. E também vale super o custo-benefício. Gosto muito dele. Um outro que eu usei essa semana foi Adriane Galisteu, o Style. Esse aqui foi um dos lançamentos da Jequiti agora, chegando no final do ano agora. E eu fiz uso dele para trazer as minhas impressões aqui para vocês. Já tem tudo dele aí, já subiu o vídeo de resenha que eu fiz dele. Já deixei tudo o que eu penso a respeito dele. É um frasco lindíssimo. Um tom de líquido também, super delicado. Mas, esse daqui, eu não pretendo usar. Ele vai para desapego. Não gostei do resultado dele na minha pele. No dry down dele, do que fica na minha pele, me assemelhou a outro cheiro, já que eu já estou dando um tempo, porque me saturou um pouco o olfato. Então, esse daqui, do mesmo jeito que eu peguei no desapego, ele também vai para o desapego. Adriane Galisteu Style. E também, por último, não menos importante, eu fiz uso também essa semana, por dois dias, do Rebele de Rinodê. Esse daqui também é um floral, almiscarado, com a nota de rosas em destaque, maravilhoso. Sou apaixonada nessa fragrância. Eu nem sei por que que eu não uso mais dela. Ela já estava aí também. Já fazia um tempo que eu não usava ela, viu? Não sei não se não fazia até um ano já que eu não usava essa fragrância. Ela é deliciosa, maravilhosa. Eu até coloquei no meu Instagram, gente. Para vocês que ainda não me sigam lá no Instagram, eu sempre deixo aqui no box de informação, o meu Instagram e o link também de lá. Se vocês quiserem passar por lá, conhecer, me seguir por lá também. E esse daqui, eu até coloquei ele lá. Para mim, essa fragrância aqui, ele é uma mistura de Coco Mademoiselle e Narciso Forrer. Ele pende mais na minha pele para o Narciso Forrer. E o Narciso é um cheiro da vida aqui, né? E ele pende. Ele tem mais aquela tendência para o Narciso. Mas ele tem um quê também que eu sinto aqui de Coco Mademoiselle. Perfumão. Maravilhoso. Que delícia de fragrância, gente. Que delícia. Gosto demais. É um dos queridos aqui. Eu acho que de todos que eu tenho da Rinodê aqui, se eu tivesse que alguém falasse assim para mim, olha, você tem que pegar todos que você tem da Rinodê aí e dar embora. Você só pode ficar com um. Ficaria o Rebele. Não desfazendo dos outros. Pelo contrário. Todos que eu tenho aqui, tenho porque eu gosto, porque me encantaram as fragrâncias. E não tenho muito. Não tenho muito da Rinodê, não. Até que gostaria de ter mais. Mas os que eu tenho aqui, todos eu gosto bastante. E... Mas é aquela questão assim, sabe, de... Se tivesse... Uma brincadeira aqui, né? Se tivesse que escolher, seria o Rebele. Sou encantada nessa fragrância. Encantada. Uma delícia, gente. Uma delícia. Vale o custo-benefício dela. Ela é encantadora no líquido, na fragrância. Encantadora nesse frasco também. Pesado. Parece um tijolo, mas... Maravilhoso. Minimalista. Mas muito lindo. Eu acho muito lindo isso aqui. Então, gente. Esses foram os meus usadinhos da semana que passou. Espero que tenham gostado. Deixem o like. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!